Pois é, gente, tô preparando aqui o programa, tá tudo certinho, vamos lá, 11 da manhã, bom dia! Quarta-feira chegando, bem na hora tá aqui com você, bem na hora tá sempre junto, né, tá sempre junto, bem na hora não falta não, tá aqui ó, todos os dias, muito obrigado pela sua audiência, que bom saber que você está vendo o nosso programa, você que sempre quis um programa do bem, tenho certeza de ver superações, sabe, essas coisas gostosas, então eu fico muito feliz, muito feliz que você está com a gente aqui, tá bom? Fico feliz, mas mesmo, de coração. Gente, hoje eu tô aqui com vários livros no estúdio, é, porque eu quero falar com você aí de casa sobre a importância dos livros. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim ó, ler é uma forma de liberdade, então quando você lê é uma forma de liberdade, você tá viajando, né? Não é assim? Isso porque nós vamos pra todos os lugares do mundo e não gastamos nada, não é mesmo? Você pode estar lá em Paris, pode estar em Nova York, onde você quiser, na leitura, é, na leitura. E no programa de hoje você vai ver como a leitura tem mudado a vida de crianças de uma escola. Agora, quando você muda a vida de crianças com livros, isso é fundamental. O professor, a professora, todo mundo sabe disso. Agora, mudar também as famílias, opa, mudar as famílias, quer dizer, eu mudei a criança, mas aí eu tenho a família das crianças e eu mudei também as famílias. Pois é, fico aqui pensando. Bom, quer saber? Eu de você não perderia porque a Viviane Santos, minha querida Vivi, o Júnior Mazarim, capricharam nessa reportagem, mas capricharam mesmo. Por isso, eu quero que você acompanhe o nosso programa de hoje, tá? Bom, como tem notícia boa, né? Dodô e Dedé, Dudu, tá toda a turma aqui hoje, o Dadá, o Didi, tá todo mundo aqui. Eu quero dar uma notícia boa pra você que é pai de coração. Eu sempre disse aqui que sou filho adotivo, tenho muito orgulho disso, de ter tido meu pai e minha mãe que me amaram tanto, porque os dois já foram pro andar de cima. Mas essa notícia é fantástica, ó. Eu tive esse privilégio de ter o nome dos meus pais, normal. Mas desde ontem, os cartórios de registro civil de todo o Brasil começaram a registrar os novos modelos de certidões de nascimento, casamento e óbito, definidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu vou explicar, ó. As mudanças pretendem facilitar registros de paternidade e maternidade de filhos não biológicos e regulamentar o registro de crianças geradas por técnicas de reprodução assistida. A principal novidade é a inclusão do nome do pai e da mãe no coração, tá? Os padrastos, é verdade. As madrastas. Que notícia boa. Por quê? Porque muitos filhos são criados por esses pais e mães do coração. Para que um padrasto ou madrasta ou novo companheiro de um dos pais da criança conste no documento, olha, eu quero constar lá como pai dessa criança ou quero ser a mãe dessa criança. Basta que o responsável legal vá até o cartório, aí você fala, ó, eu quero mudar o registro da criança. Olha que bom. Aí coloca o seu nome como mãe, o seu nome como pai. Notícia maravilhosa, né, gente? Eu falo isso porque tem tantas pessoinhas no mundo que tá lá no seu registro e não tem o pai. Às vezes, mãe, não tem. Olha que coisa, que coisa linda. Pai é quem cria mesmo. Você concorda, Dedé? Que é quem cria? Tá. E você, Dodô, me fale. Também, eu sei. Você movimentou a câmera, a câmera, então você já disse que também concorda. Eu também. Valdemir, concorda, Valdemir? Muito boa essa notícia, né? Acho que demoraram muito pra fazer isso. Demoraram muito. Mas antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. É programa, hein? Só traz coisa boa pra você aí de casa. Que legal. Tenho certeza que se você está passando por um programa parecido, você deve estar feliz hoje. Fala, ó, não sabia. Vou correr lá no cartório. Vai lá. Vai lá no cartório. Tá bom? Bom, agora sim, gente. Nós vamos conhecer um projeto de leitura que tem feito a diferença na vida de muitas crianças. Sabe onde? Em Valparaíso. Olha só. Em Valparaíso. Eu quero que você acompanhe comigo, que eu também não vi a reportagem. Não, quero ver na hora. Acompanhe a reportagem especial da Viviane Santos e do Júnior Mazarin. Roda! Leitura. Uma viagem interior. Este é o nome do projeto desenvolvido nesta escola estadual de Mirandópolis, que tem tornado o aprendizado mais interessante. A importância dessa leitura para essas crianças, a importância da leitura com a família, a necessidade de algumas abordagens e que a gente conseguisse integrar essa família na escola. Ser guiado pelas palavras e viajar através dos livros. Aqui, a leitura que ensina é a mesma que traz diferentes emoções. Um momento de sabedoria e descontração. Eu li o livro Cinderela Pop, contava a história de uma menina que ela matava aula de inglês. Aí ela foi matá-la de inglês, aí ela foi para casa. Aí chega no apartamento dela, estava trancado. E ela chamou o pai dela e o pai dela não quis abrir. Ela desceu lá embaixo, pegou a chave e abriu. Como ela abriu, o pai dela estava atraindo a mãe dela. Aí ela começou, ela era uma criança, ela ficou muito triste. Ela gostava de rosa, ela começou a usar preto, coisa que fechasse ela. Aí eu entendo esse livro como minha vida, porque o meu pai traiu minha mãe. E eu fiquei muito triste. Aí nessa época eu comecei a ler esse livro. Aí eu comecei a entender as coisas de outra maneira, não do meu jeito. Eu leio uma coisa e imagino outra na minha cabeça. O livro que Evelyn leu fortaleceu o desejo dela de ser bióloga. O livro ali se chama Um Dia na Amazônia. E o livro fala muito sobre queimadas, sobre as características da Amazônia. Teve uma hora aqui nesse livro que eu fiquei tocada aqui, porque teve muitas queimadas e eu vi que foi triste. E pra mim, isso aqui eu não posso ver ninguém maltratando alguma coisa, que eu fico brava porque eu quero ser bióloga quando crescer. E tipo, isso aí me traz muita dor no coração. Já Ashley se encantou ao mergulhar no mundo do menino do dedo verde. Ah, eu achei ele bem legal e interessante porque ele espalha muita felicidade para as pessoas porque as flores crescem, as pessoas ficam mais felizes. Os gibis são os favoritos de Lucas. O Williams garante que Stark é o responsável pela falência da empresa dele. O menino conta que gosta de ler para a mãe, que tem problemas de saúde. Quando ela chega do hospital, ela fica meio passando mal. Aí ela deita um pouco na cama, eu ligo o ventilador e leio pra ela. Eu sinto que eu estou ajudando ela a melhorar um pouco. O projeto deu margem para outras atividades que também tem como foco a leitura. A sala específica para essa ação vive lotada. Aqui a gente vai muito além disso, de incentivar, somente incentivar a leitura. Aqui a gente tenta integrar a sala de leitura com todas as áreas do conhecimento. Até rádio novela os alunos fizeram, em relação aos livros que leram. Agora, mais um capítulo da nossa rádio novela, Capitães da Areia. Episódio de hoje, um plano audacioso. Pedro Bala se afasta em direção a uma árvore onde se abriga um guarda. São guardas. O que é, moleque? Eu não sou daqui. Eu sou de Margrante e vim com meu pai hoje. E o que eu tenho isso? Eu não tenho onde dormir. Queria que o senhor deixasse eu dormir na polícia. A polícia não é hotel de malandro, não. Vai andando. Pedro Bala se afasta em direção a um ônibus e acaba de descer uma senhora. Ei, moleque! Devolve minha bolsa aqui. Ah, então é assim que você não é daqui, né, seu malandrinho? Só fiz isso pro senhor me pegar mesmo. Ah, sei. Terá dado certo o plano de Pedro Bala? Descubram agora no próximo capítulo da nossa rádio novela, Capitães da Areia. A história narrada é sobre o livro Capitães de Areia. Ah, eu fui aprendendo pra dar valor nas coisas que eu tenho porque eles não tinham nada, por isso que eles roubavam as coisas. Na escrita, eles tinham muitas dificuldades na parte ortográfica. Eu vejo uma melhora muito grande e esse projeto também é voltado também à leitura prazerosa. A gente deixa os alunos escolherem, a gente separa o que é viável pra eles e eles escolhem as suas leituras. Aí a gente desenvolve o conteúdo do currículo dentro da ação. Propagar a leitura é trabalhar a autoestima dos alunos e trazer mais brilho a toda escola. É através da leitura, feita pela escolha do aluno, em parceria com a família, poder ter momentos de lazer e cultura, fazendo uma reflexão. A partir do momento que alguma história lida em família, faça parte do cotidiano familiar. Viviane, parabéns. Deixa eu dar parabéns pra você, pro Juninho, porque eu nunca vi uma matéria como essa, assim, cheio de depoimentos bonitos, as crianças falando. Viu como é a diferença de quem lê? Falando muito bem, que iniciativa maravilhosa. O Ronan, eu quero palmas para o Yara, pra Elane, pra Luciane, pra Carol, pra todos os educadores da Escola Estadual Professor Davi Golias de Valparaíso. Que trabalho importante que vocês estão realizando aí na escola, viu gente? Olha o depoimento dessas crianças. A prática da leitura é muito positiva pra a formação desses meninos e dessas meninas. A leitura aprimora o vocabulário, a interpretação de texto, o raciocínio formado por cidadãos críticos. E o nosso Brasilzão precisa de cidadãos mais críticos. Essa é a verdade, né? Como a Viviane, ela disse na reportagem, quem lê faz uma viagem a cada livro, a cada página. E é assim como eu falei na abertura. Lucas, eu me emocionei aqui quando você disse que lê pra mamãe que está doente. Aí você liga lá o ventilador, lê e percebe assim que a mamãe fica mais tranquila, que ela fica mais calma. Olha como a leitura também acalma a alma. Como ela faz bem pra alma. Que bom, gente. Parabéns, viu Lucas? Que Deus abençoe você, todos os seus amiguinhos aí da escola. Adorei, gente. Adorei. E a gente vai ver mais no segundo bloco, tem mais, tá bom? Mas agora eu vou falar de uma coisa muito boa. Economia. Quem é que não quer fazer economia? Eu quero. O fim de ano está chegando. O fim de ano Bufato está cheio de ofertas arrasadoras em frutas, verduras e legumes. Sim, toda terça e quarta é dia de feira no Bufato. Com muito desconto e produtos fresquinhos pra você. Afinal de contas, nessa época de sol, calor, praia e agitação, ter uma alimentação leve é fundamental pra poder aproveitar tudo isso. Olha só esses descontos. Quer preço baixo? O fim de ano Bufato está cheio de coisa boa pra sua feira. É um monte de ofertas em frutas, verduras e legumes. Tudo sempre fresquinho e mais barato. Terça e quarta é dia de feira no Bufato. Peito de frango, 4,98 kg. Salsicha pedigão, clube fato, 5,69 kg. Esteca suína, 7,48 kg. Ovos brancos com 30 unidades, 7,98 kg. Posta de tilápia, Copacom, 1,13,98 kg. Mussarela, 14,90 kg. A cada 50 reais, concorra a quatro carros. Bufato faz bem feito. Olha aí, gente. Fim de ano Bufato está cheio de qualidade e economia pra você. Não perca. Vai lá. Bufato faz bem feito. Bom, e agora vou pro intervalinho. Você sabe que é rápido. Eu vou tomar uma água aqui, ó. Já tá preparada a minha canequinha aqui. E daqui a pouquinho eu volto com mais Bem na Hora pra você. Ok? Deixa eu acertar meu retorno aqui. 11 horas e 17 minutos. Tá redondinho agora. Ô, Lala, você trabalhou bem, viu, Lala? Você é fera. Que bom. Voltamos com Bem na Hora desta quarta-feira. Você viu que hoje estamos falando da importância da leitura. Presta bem atenção, viu, mamãe, papai, você que tá em casa. Às vezes pra puxar a orelhinha aí do filhinho. É verdade. Do netinho. Fala, ó, lê, hein? Lê. Isso ajuda muito. Eu lia muito quando era criança. Muito, muito. Gibi. Gibi. Devoravam gibizinho assim, rapidinho. E isso me ajudou muito na vida. É verdade. É verdade. Então, às vezes você aí de casa, quando vai dar um presente a uma criança, já fala, ah, vou dar um brinquedinho pra ele. Que tal um brinquedo? E de repente um livro também. Dá um brinquedo, mas dá um livro junto. Acho que esta dica é muito boa. Então, você pode pegar aí na sua casa. Não acha? Você dá o brinquedo, mas junto dá um livro também. Mas voltando a falar desse projeto que você tem acompanhado com a gente aqui, lá em Valparaíso, Você sabia que a leitura não fica só ali na sala de aula? Não. Não fica só ali. Terminou, acabou. Não. Os livros vão parar nas casas dos alunos. Aí é que entra a família. Quando eu estava aqui com o caso, eu falei, mas como é que a família também? Aí, olha só. Entra na casa dos alunos. Esse universo da leitura contagia toda a família. De repente, toda a família está lendo. Olha que coisa boa, gente. É muito lindo. Veja só. O projeto que começa aqui, na sala de aula, ultrapassa os muros da escola e chega até as casas dos alunos, onde há uma interação com as famílias. Por todos os cantos da casa, a leitura é disseminada. É uma graça. Corducho, braço redondo, fazenda bem esticada, mais para baixo que para alto. Em casa, Elitânia tem o incentivo dos pais. E Tassir pega no pé dos filhos para que o aprendizado seja a prioridade. Antes de vir um projeto de leitura para casa, na escola, a minha menina não estudava direito. Ficava pegando no pé. Você tem que estudar, você tem que ler, você não vai ficar não alfabetizado. Você tem que ler. É muito importante a leitura. Aí fizeram esse produto de leitura, um projeto de leitura maravilhoso. Então, agora ela está indo. Ela está ótima. O principal ouvinte aqui é o pai de Elitânia. Por ser analfabeto, o seu José, que veio do Maranhão com a família, sabe bem a importância de cada aprendizado. O que eu puder fazer com isso, eu vou fazer. Perder para mim, eu explico para a senha filha, vai para a escola para estudar, prestar atenção na professora, no diretor, na diretora, prestar atenção no diretor para aprender. A Elitânia é a responsável, então, por trazer a leitura para dentro de casa. Por que você teve essa iniciativa? O que você tem achado disso? Para mim, foi ótimo, porque eu ajudo a minha família, ajudo meu pai também, que não sabe ler. E a leitura na minha vida é importante, não só na minha, mas na vida de todo mundo, principalmente do meu pai, que quando ele era criança, ele não teve leitura. Aí os livros que eu ganho da professora Eliane, eu leio para ele, pergunto para ele o que ele acha do livro, aí ele responde, eu falo sim, eu gostei, ele fala gostei. Aí depois que eu leio com ele, eu leio com a minha mãe, depois com meus irmãos. Aí todos adoram, e a leitura para mim é o início do meu futuro, quando eu estiver grande. As histórias dos livros se misturam com o mundo real e trazem lições valiosas. Os pequenos, Fernando e Érica, já dão sinais que vão seguir os passos da irmã mais velha no gosto pela leitura. Uma gata agora namora um tatu e os dois ficaram assim. O importante mesmo é não abandonar o hábito que no futuro fará grande diferença na vida. O meu sonho depende do estudo. E se eu não tiver o meu estudo, eu não vou conseguir realizar o meu sonho. E você tem muitos sonhos? Tenho dois. O primeiro meu é ser modelo e o segundo ser veterinário. História bacana, como é que é? A gata que namora o tatu. Olha só. Militânia, meu amor, você tem razão. Ela falou uma frase aí que a gente puxou, ó. A leitura é o início do meu futuro. É verdade. A leitura é o início do seu futuro, viu, meu amor? Os seus sonhos dependem, sim, dos seus estudos. Se dedique aos estudos, porque assim você só colherá coisas boas durante toda a sua vida. Família linda sua, viu? Dá um abraço aí pro papai, seu José. Ele que não teve, tá vendo? Olha, ele não teve oportunidade de estudar. Mas foi presenteado, porque, por Deus, como a filha, como você. Que se preocupa com os pais e compartilha a sua leitura com tudo aquilo que você aprende na escola com a sua família. Então, um abraço bem forte pra família da Elitânia, pro seu José, a Dona Itacir, aos seus irmãozinhos. Gente, que bela reportagem. Maravilhosa. É pra deixar a nossa quarta-feira pra cima, né? Educação é, sem dúvida, um grande passo pra mudar o futuro do nosso país. Por mais iniciativas do bem como essa. É bem na hora. Por isso que a gente busca essas coisas lindas. Vivi, valeu a reportagem. Valeu, Juninho. Gostei muito. Gostei muito, tá? Bom, mas é agora, hein? Agora é hora de fazer um convite do bem. Está chegando. Gente, está chegando. É agora, dia 24 de novembro. Isso mesmo. Nesta sexta-feira, eu, o Marcelo Casagrande, a Mira Filizola, todos os apresentadores do SBT Interior. Nós estaremos no comando de um programa super especial, ao vivo com você, com mais de três horas de duração. Direto do Teatro Paulo Moura, dedicado à ACD de São José do Rio Preto. Participação especial do cantor Daniel. Você sabia, o Ronan, o Daniel está com uma música linda agora, que é Desandou. Vai. Olha que música. Olha só. Linda a música do Daniel. Linda a música do Daniel. Ah, o Carreiro e Capataz vai estar com a gente também. Tem uma música muito linda também do Carreiro e Capataz. Pode tocar, hein? É prefácio. Olha só, uma música. Então, esses meninos cantam muito bem, muito bem. E, meus amiguinhos, Hugo e Tiago, que tem a participação do Felipe Araújo, gente, que é a música decadência. Uma música linda. Está tocando muito na Band FM, está tocando muito aí na Nativa FM. Ouça o pedacinho. Que legal, hein? Então, venga participar com a gente. Venga fazer parte da plateia do bem. O valor de R$ 10,00 do ingresso solidário será doado à ACD. Isso mesmo. Você compra o ingresso, assiste um monte de atrações legais e ainda faz o bem. Olha que coisa boa. O programa terá participação dos artistas regionais que se uniram a esta causa. Com certeza será um programa repleto de emoção, solidariedade e muitas atrações. Nada melhor para mostrar que existem, sim, pessoas do bem, como eu e você, preocupados com o próximo. Ame ao próximo e compartilhe a esperança. SBT do bem. Dá tempo ainda. Vai lá. Compre o seu ingresso. Corre lá. Tá bom? Quero te ver em São José do Rio Preto agora na próxima sexta-feira. Legal, gente? Bom, e a gente vê tantos maus exemplos por aí. Que tem, né? Se você for procurar, tem tantos maus exemplos. Mas é bom mostrar os bons. É isso. E por isso você vai conhecer agora a história de uma atleta que decidiu usar os conhecimentos do Karatê para ensinar crianças e adolescentes. O trabalho vem transformando a vida dessas pessoas. Quem vai mostrar pra gente essa reportagem é a Juliana de Paula. Vamos lá, Juliana. Movimentos sincronizados, agilidade e muita concentração. Golpes e gestos harmoniosos que há três anos fazem parte da vida do Kauan. O menino que mostra com orgulho as medalhas que já conquistou como Karateka sonha em ser um grande atleta. Porque quero virar um grande atleta e ajudar meus pais, que estão muito endividados. Aí quero ser muito grande, sabe? Ele e todas essas crianças de 7 a 15 anos que vivem na Vila Brandina, em Campinas, tiveram a vida transformada pela prática da arte marcial. O Kauan, ele era agressivo dentro de casa, na escola ele não conseguia ficar sentado na cadeira, sabe? Ele passou a ser mais responsável com as lições, com as tarefas dele. Olha, mudou totalmente a vida do Kauan. Isso tudo graças ao projeto social idealizado por essa Karateka. Há quatro anos, a atleta que já ganhou diversos títulos sentiu a necessidade de passar os benefícios do Karate a crianças que vivem em áreas carentes de Campinas. Eu sentia que faltava ainda alguma coisa dentro da minha vida no Karate. Então eu queria passar um pouco para eles tudo de bom que o Karate fez para mim. Então assim, para você ter uma ideia, eu era uma pessoa que se alguém falasse alto comigo, eu já chorava. Não tinha controle emocional nenhum. E aí depois, com os anos de prática, hoje eu me sinto uma pessoa mais confiante, com autoestima. Crianças que praticam artes marciais como o Karate apresentam maior controle e disciplina. E ao contrário do que muita gente imagina, os níveis de agressividade também são diminuídos. É o que indica uma pesquisa realizada em uma universidade de Israel. De acordo com os pesquisadores, a prática constante de atividades assim faz com que as crianças tenham ainda mais eficácia no autocontrole e até melhor do que muita terapia convencional. O mais importante que eu acho é a disciplina. Porque assim, a gente vê muitas crianças crescendo sem limite nenhum, né? Por diversos motivos. Então elas aprendem que a vida tem regras, né? Tem hora de treinar sério, tem hora de brincar, mas que para você chegar a qualquer lugar na vida você tem que ter regras, né? E o Karate é isso, ele ensina para a vida. Esse educador físico explica que o ideal é que as crianças comecem a ter contato com o esporte a partir dos 7 anos de idade. A prática da atividade física auxilia muito no desenvolvimento da criança e na maturação. Então quanto mais cedo ela procurar começar a prática do esporte, é importante para o próprio desenvolvimento. O Karate auxilia demais nisso, né? No desenvolvimento da coordenação motora, da força, da disciplina também, que é um aspecto importante. E não só o Karate, como a maioria dos esportes. Dá essa condição para a criança, praticando uma atividade lúdica, né? Se desenvolver nos outros aspectos. Antes de praticar a atividade, o Madison vivia indisposto. Não tinha vontade de fazer nada. O Karate mudou completamente o estilo de vida do menino. Eu bagunçava muito, eu era meio preguiçoso um pouco. A mudança comportamental, locomoção, motora, concentração também. Foi um projeto maravilhoso. Apesar da pouca idade, essa turma de pequenos atletas sabe direitinho a receita para alcançar o sucesso. Obrigado, Juliana. Esse é o nosso Brasil do Bem. Você viu que o esporte, leitura, tudo que nós estamos mostrando no programa de hoje ajuda na formação das nossas crianças. Muito bom, né? Como nós falamos de leitura do bem, aqui no Bem na Hora, antes de me despedir, eu quero deixar uma frase do escritor Mário Quintana. Preste atenção, os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler, mas não leem. Triste, né? Bom, Bem na Hora vai ficando por aqui, mas amanhã vamos falar de câncer de próstata. Já avisa o maridão em casa, o senhor que acompanha o Bem na Hora. Você tem encontro marcado comigo amanhã a partir das 11 horas, ok? Você continue aqui, nossa programação, porque está repleta de informação e diversão. Fique com Deus. Amanhã estou de volta. Beijão. Tchau, até lá.